A Junta de Serviço Militar de Jacareí anunciou nesse mês o início do período de alistamento. Jovens do sexo masculino nascidos no ano de 2006, que completarão 18 anos em 2024, já estão aptos a se alistarem. O processo pode ser realizado de duas formas, online e presencial. O exército abre todos os anos, de janeiro até junho, do dia 2 de janeiro até dia 30 de junho, é aberto o alistamento militar para aqueles jovens que vão completar 18 anos. Inclusive nesse ano são os nascidos em 2006 e que vão completar 18 este ano. Esses é que devem realizar o alistamento online ou presencial. Para efetuar o alistamento de forma presencial, o jovem deve levar consigo o documento de identidade. No caso do alistamento online, é necessário possuir uma conta ativa no portal gov.br, além de um endereço de e-mail válido e um número de celular. Os interessados em se alistar pela internet devem acessar o site www.alistamento.eb.mil.br e completar o processo de inscrição. Os jovens que não realizarem o alistamento dentro do prazo estarão sujeitos a diversas consequências, incluindo a impossibilidade de obter passaporte, solicitar o título de eleitor, matricular-se em instituições de ensino, dentre outras penalidades. A importância desse ato é que o jovem fique com a situação dele regularizada perante o serviço militar. Assim, como é um dos deveres do cidadão, ele está em dia com todas as documentações, é o meio dele estudar, cursar faculdade, trabalhar. Essa é a importância do documento militar. Quem não realiza o ensamento militar fica em débito com o serviço militar e, com isso, ele não consegue. O trabalho registrado em carteira não consegue tirar o passaporte, não consegue fazer concurso público e, dentre outras mais. Essas são as implicações de quem não se alista. De acordo com dados de 2023 fornecidos pela Junta de Serviço Militar, foi constatado que mais de 70% dos jovens mostravam resistência à ideia de servir no Exército. A principal razão é a crença de que o serviço militar obrigatório poderia interferir negativamente em suas carreiras profissionais e acadêmicas. Entretanto, segundo o Alex, a percepção sobre o impacto do serviço militar na vida dos jovens difere significativamente da realidade. O jovem, quando ingressa aqui no tiro de guerra, ele serve em duas horas, né? Então, depois ele tem aí nas demais horas tempo para trabalhar e para estudar também. O alistamento militar é um dever cívico e sua realização é fundamental. Aqueles que não realizarem o alistamento até o prazo final, dia 30 de junho, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa. Após essa data, o processo passa a ser exclusivamente presencial e deverá ser efetuado na sede da Junta Militar, localizada na Rua Nenê Namurabibi, número 156, bairro Residencial São Paulo.